Música Rodolfo Garcia Baluja, eu sou médico cubano, eu tenho 26 anos de graduado como médico, experiência profissional, eu já esteve no Brasil, eu conheço o Brasil, tem uma turma de médicos que vem no grupo, que já conhecem fundamentalmente a região norte do Brasil. Além disso, os colegas que vem no grupo, a maioria tem mais de 20 anos de formado como médico. Além disso, tem mestrado, tem estudos, tem outras cooperações feitas em outros países como a África, Centro-América, tem muitas intervenções em desastres naturais. Então, nossa expectativa com a vinda ao Brasil é fundamentalmente atender a carência das regiões que no Brasil não tem médico. Através da OPA, estamos conhecendo que o Brasil tem muitos municípios carentes de médicos. É isso, o contrato que fiz a OPA triangular com o Brasil e com o Cuba. E por isso que nós vimos com muita bondade de trabalhar e fazer as coisas bem, como já vimos muitas vezes. O Cuba é um país pobre, é um país que não tem muitos recursos naturais, mas, do ponto de vista humano, tem muita formação, tem muitos médicos especialistas que estão com muita disposição para vir ajudar o Brasil e trabalhar em conjunto com vocês e com os colegas brasileiros em parceria para aumentar a saúde do povo brasileiro. É isso que nós vimos fazer aqui. Legenda Adriana Zanotto